Olá, sejam bem-vindos à Semana Profissionalizante. Sou a Alessandra de Oliveira, psicóloga, e ao longo dessa semana vou trazer algumas reflexões e atividades que vão contribuir para a carreira de vocês. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional, que envolve as habilidades de autoconhecimento, a autogestão das emoções, automotivação, empatia e habilidades sociais. Quando falamos de autoconhecimento, tenho certeza que em algum momento da vida de vocês já tiveram que responder a seguinte pergunta. Quem sou eu? E quando fazem essa pergunta, sempre vêm outras duas questões que se complementam. Quais as minhas potencialidades e quais os pontos que necessitam melhorias? Além do autoconhecimento, temos a autogestão das emoções. É importante que vocês olhem para o sentimento e verifiquem o que ele quer lhes dizer. Como, por exemplo, o sentimento de raiva em relação ao colega de trabalho. Estou com esse sentimento pelo que ele fez? Ou esses sentimentos estão surgindo devido a um dia ruim que eu tive? Foi um evento específico? Com a compreensão desse e de outros sentimentos, diminuirá os níveis de ansiedade e estresse. Falamos do autoconhecimento, da autogestão das emoções e agora vamos falar da automotivação e valorização dos sentimentos positivos. Faça uma lista com o registro das emoções positivas que teve ao longo do dia. E ao lado das emoções, pense e coloque quais atividades, situações ou pessoas que estão associadas a cada uma dessas emoções. Temos também a empatia, que é se colocar no lugar do outro como se fosse o outro. Ter empatia com pessoas que têm um jeito de ser muito próximo do nosso é mais fácil. Mas o desafio é ter empatia, como por exemplo, com um colega que sempre fala mal dos outros. Tentem colocar isso no lugar dele e talvez descobrirão o que está por trás desse comportamento. Pode ser insegurança, baixa autoestima, experimente, pode ser um bom aprendizado. E para concluir, temos habilidades sociais. Quando estiverem com o gestor, com um colega ou em uma reunião, cumprimente as pessoas olhando nos olhos. Ouça a pessoa quando ela estiver falando. Faça uma escuta atenta e irão perceber que há melhoras nas relações no ambiente de trabalho e na gestão de conflitos. Essas são as reflexões e dicas de hoje. Não esqueçam de realizá-las diariamente. Um grande abraço e até amanhã.